Música Moradores da comunidade Peniel, no Santo Itelvim, na zona norte da capital, pedem que a superintendência de habitação do Amazonas aumente o valor pago das indenizações aos desapropriados, devido obras realizadas por conta da Avenida das Torres e a remoção imediata do local, por causa das alagações constantes na área. Agora as casas estão tudo indo por fundo, eles marcaram a nossa casa, falaram em indenizar nós e nunca a indenização chegou só falam, ah, o outro mês vem, esse outro mês vem, a minha casa está marcada, mas entra água por todo canto da minha casa. Nós estamos sofrendo aqui com esse alagamento e aqui está aparecendo cobre, doença, gente sofrendo uma hora dessa dá para a gente estar descansando aqui e poder trabalhar amanhã Por favor, nós pedimos que as autoridades se manifestem, nos ajudem, por favor, porque nossos filhos estão sofrendo infelizmente não podem nem para aula, nem trabalhar, por causa desse trabalho aqui da SUAB Famílias da comunidade já fizeram vários protestos na área Vem, por favor, porque nossos filhos estão sofrendo, não podemos nem para aula, nem para aula, nem para aula, nem para aula, nem para aula. Obrigado.